Faz vencer, meu amor me faz dizer Sou filho do céu, filho do céu Revestido de tua glória, sagrado a ti, Senhor Território santo eu sei que sou Me verei pra tu amar Do céu eu sou Filho do céu, filho do céu 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 Filho do céu Meu amor me faz vencer Meu amor me faz dizer Sou filho do céu Filho do céu Meu amor me faz vencer Meu amor Sou filho do céu Filho do céu Conhecido de tua glória